Eu sou atualmente um dos mais velhos da nossa família Ornelas e muito me... não adianta que me descomove mesmo mas é uma honra muito grande estarmos participando de um evento que leva o nome do nosso saudoso Paulete Ornelas Tingué e ele diz assim, torneio Paulete Ornelas Tingué amigo do Danilo e a data de hoje pessoal de Machacaliz, eu não sou de Machacaliz mas eu tive a honra de chegar quando ali ainda não era nem cidade e o meu pai foi vereador por duas vezes de Machacaliz ali nós temos amigos de muitos e muitos tempos e nós temos uma gratidão muito grande por ter pertencido àquela cidade e depois Bertópolis que transformou em cidade e o irmão Tingué Paulete Ornelas foi vereador também por dois mandatos e hoje Danilo nos faz essa surpresa aqui entregando essa foto dos três Ornelas Paulene que era o mais velho que Deus levou eu, Paulilhan e o Tiga jogando exatamente por Machacaliz naquele time naquele time do Valdívio Moreira que chamava-se Ipiranga